Vamos discutir e promover uma nova visão de desenvolvimento sustentável, inclusive na região, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos e a defenda dos direitos de quem vive na Amazônia. Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais. Em segundo lugar, estão as medidas para o fortalecimento da Organização do Tratado da Cooperação da Amazônia, o TCA. O TCA é um legado construído ao longo de quase meio século e representa o único bloco do mundo que nasceu com uma missão socioambiental. Ampliando e aprofundando nossas iniciativas de cooperação, coordenação e integração entre os membros do TCA, poderemos assegurar que nossa visão de desenvolvimento sustentável terá vida longa e ampla. Finalmente, fortaleceremos o lugar dos países detentores das florestas tropicais na agenda global, em temas que vão do enfrentamento à mudança do clima, à reforma do sistema financeiro internacional. O fato de estarmos todos juntos aqui, governos, sociedade civil e academia, estados e municípios, parlamentares e lideranças, refletem a nossa intenção de trabalhar por esses três grandes objetivos.